Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu faço parte da gestão de projetos da Estúdio Fiscal e estou aqui para contar um pouquinho para vocês o que é a gestão de projetos aqui dentro da Estúdio. Então, a nossa área realiza todo o acompanhamento do trabalho, desde o momento que ele entra aqui dentro da Estúdio, até o momento da gente entregar esse benefício ao cliente. Ou seja, a gente faz todo esse acompanhamento em conjunto com todas as áreas, franchise, checklist, operação e financeiro. É importante esse trabalho porque nós seguimos todos os prazos estabelecidos dentro do procedimento operacional padrão, garantindo sempre a eficácia e uma comunicação transparente com os nossos clientes.